Oi gente, o vídeo de hoje é favoritos do mês de junho, passou muito, muito rápido esse mês e o verão já chegou com toda força, se vocês estiverem ouvindo ruído nos fundos é o som do ventilador, porque a gente não tá dando pra ficar sem ventilador ligado tá programado aqui pra esse sábado, agora vai fazer 37 graus tem gente que acha que a Alemanha é frio o ano inteiro, não é o verão daqui é muito, muito quente mesmo, chega até 40 graus em alguns lugares então assim, eu já estou sofrendo aqui com esse calor todo porque eu gosto de calor, mas assim, não demais, sabe mas enfim, vamos para os favoritos do mês, agora eu vou começar com um produto de higiene que é um sabonete líquido, é um sabonete da marca Camille eu amo essa marca, é o meu hidratante de mãos preferido dessa marca que é uma marca com base de camomila os produtos, sabe e eu ganhei, na verdade, esse sabonete em um sorteio eu ganhei um kit inteiro com esses produtos dessa linha Fresh que é de camomila e com limão, eu acho aqui não falo nada, mas eu acredito que é limão e é muito gostoso, o cheirinho é delicioso esse aqui, na verdade, eles usam aqui na Alemanha para lavar as mãos somente mas eu uso para o corpo inteiro e nunca tive nenhuma alergia nem nada eu gosto muito dele, o cheirinho é delicioso, ele refresca ele tem aquele cheirinho meio que de limonada ao mesmo tempo me faz pensar em torta de limão, mousse de limão doces que tem o limão, sabe, eu acho muito, muito gostoso e ele relaxa, assim, no banho mesmo o cheirinho dele me faz relaxar, sabe apesar de que banho aqui na Alemanha tem que ser coisa rápida, sabe mas ele é muito gostoso, foi o meu preferido na verdade, nos últimos meses ele foi o meu preferido mas eu esqueci de mostrar mas ele está aqui agora porque eu só tenho usado ele um outro produto de higiene é um removedor de maquiagem é uma mousse que limpa a pele e também tira a maquiagem que é essa daqui da Baleia eu já tinha mostrado aquele Milder Rainigum Schaum que é a versão rosinha, que é para pele seca e normal não, seca e sensível, isso e essa aqui é para pele normal e mista que é a Zata Rainigum Schaum e foi a Cacau Schwartz que me indicou esse produto ela indicou nos vídeos dela eu comprei o outro primeiro que é para pele seca depois eu comprei esse aqui olha, o cheirinho desse aqui é muito mais gostoso acho um pouquinho mais fresco mas a sensação na pele eu prefiro o outro porque esse aqui me faz, deixa a minha pele ainda mais seca, sabe mas ainda assim foi um favorito porque ele tira toda, toda, toda a maquiagem assim, desde que não seja a prova d'água eu tentei tirar a máscara de Ciri da prova d'água com ele mas não sai ele só tira a maquiagem lavável mesmo mas ainda assim, gente, é uma mão na roda porque você está no banho mesmo e você tira a maquiagem inteirinha no banho isso eu gosto muito ele, o problema dele é que ele não rende tem pouquíssimo tempo que eu comprei ele eu até mostrei no meu último vídeo de comprinhas e ele já está aqui ele não rende eu sou uma pessoa que eu uso muito pouco minhas coisas assim, eu uso em pouca quantidade então é muito difícil uma coisa a mim acabar mas essas espumas, elas acabam muito rápido porque realmente não dá para usar muito pouquinho pump, não tem que apertar várias vezes para sair o produto para sair o suficiente para remover a maquiagem e dia que eu não uso maquiagem tipo assim, dia que eu uso maquiagem eu uso uns quatro pumps e dia que eu não uso maquiagem eu uso uns dois mas é muito, muito bom pelo preço sabe, porque a Baleia é uma marca exclusiva da DM que é a drogaria aqui na Alemanha e por ser exclusiva da loja por ser uma marca da loja é muito mais barato tem muita gente que compara essa espuma com aquela da Nivea e eu acredito que seja praticamente a mesma coisa só que a da Nivea é o dobro do preço então eu prefiro pegar essa aqui mesmo eu tenho alguns favoritos de maquiagem um deles é este UV Miss Cushion da Hera que é uma marca coreana ele é uma base que vem em forma de cushion que é tipo uma espuma a Lancome até copiou isso aqui recentemente a primeira marca que lançou acho que foi a IOP que também é coreana e depois a Hera fez a versão dela e depois a Lancome fez a versão da Lancome foi recentemente, por agora e tem já um tempo que eu comprei esse UV Miss Cushion mas assim, eu não usava muito porque ele estava um pouquinho escuro pra mim a minha cor é a C21 C é de cover, né que tem cobertura e 21 era a cor mais clara que eles tinham mas estava escuro pra mim só que agora eu estou um pouquinho menos branca então tá dando certo e essa embalagem dele assim bem bonitona assim a Hera é uma marca mais de luxo assim da Coreia aqui vem o espelho e aqui vem essa espuma que já está bem sujinha tem que lavar já aqui vem essa espuma aqui aí você abre esse compartimento e aqui vem o produto na verdade o que vocês estão vendo aqui agora não é realmente a base a base você tem que apertar pra ela sair deixa eu ver se vai olha, você está vendo meu dedo já ficou todo sujo agora e essa é a base ela é super, super, super líquida e a proposta inicial assim é de você aplicar você pega a base com essa espuma, né e você aplica dando batidinhas na pele você não passa a espuma você aplica dando batidinhas assim e eu acho muito boa essa base assim, não ter uma cobertura muito alta eu prefiro uma cobertura um pouquinho mais alta eu acho que a cobertura disso aqui é bem levinha ainda mais por ser uma cor uma AC21, né que dá ali a cobertura eu acho que assim eu esperava um pouquinho mais de cobertura mas ele deixa a pele bem bonita bem radiante assim mas também não fica oleosa e ele tem uma sensação de que ele é meio que a prova d'água, sabe porque ele gruda muito na pele parece que fica meio que emborrachado depois então assim, eu prefiro retirar com com óleo mesmo com aqueles óleos cleansing oils asiáticos japoneses e coreanos mas é um produto muito bom e eu usei muito e agora a cor está dando certo pra mim porque eu não estou mais branquelesa toda mas é uma base assim muito boa eu não sei se eu compraria de novo porque é bem cara é o mesmo nível de preço das bases da Lancome da Chanel e tal então assim, eu acho que eu não compraria de novo principalmente por causa da cor, sabe porque a cor eu só posso usar ela no verão mas ainda assim é um produto muito interessante o jeito que ele vem, né essa espuma que você tem que apertar pra sair o produto porque é bem líquido mesmo eu acho muito diferente foi uma inovação assim e tanto ficou legal, ficou famoso que a Lancome fez a versão dela também mas foi a minha base mais usada nesse mês de junho eu usei também bastante esse bronzer que eu tinha mostrado no meu último vídeo de comprinhas que é esse da Petsvai que é daquela edição limitada Beauty Girl Safari que eu já usei ele então aquela parte de dourada, né já saiu e eu achei que ele ia ficar um tom perfeito pra minha pele por ser um pouco mais acinzentado mas ainda assim ficou bem alaranjado pra mim, sabe eu até comprei a cor mais escura porque era menos amarelada justamente por isso porque eu sou uma pessoa mais neutra mais rosinha ao invés de amarela, né mas ainda assim eu achei que ficou um pouquinho alaranjado pra mim mas ainda assim eu tô usando eu tô com ele hoje eu misturei ele com o acinzentado que eu tenho e assim eu tô gostando bastante tenho usado praticamente toda vez que eu faço maquiagem o blush que eu mais usei foi este aqui da Artistry dessa embalagem aqui Artistry é uma marca americana e é uma marca de high-end dos Estados Unidos e esse blush eles falam que é Artistry Blush Duo e o nome é First Blush e ele é um na verdade é um duo de blush como eu disse tem um espelho aqui em cima e ele vem um blush iluminador e esse blush rosinha mate e eu tenho usado muito este blush rosinha e é muito lindo é a cara da primavera gente, primavera esse mês assim não é minha primavera não é verão mas esse último mês eu tava em clima de primavera e eu só usei coisa rosa basicamente blush rosa sombra rosa falando em sombra vou até mostrar o que eu usei eu usei muito essa paletinha da Essence que é a All About Nude Eyeshadow que é essa paletinha aqui que é uma das minhas paletinhas preferidas é a cor 01 nude nude e a cor que eu mais usei foi este rosa cheio de brilho gente, ele é muito lindo é ele que eu tô usando hoje deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês ai gente não tô passando forte o suficiente ele é um rosa super brilhante muito lindo ele que eu tô usando hoje e também tô usando essa aqui essa marronzinha um pouquinho mais fria mas no mês o que eu mais usei foi esse daqui gente eu tô apaixonada por essa sombra não dei muita bola pra ela assim que eu comprei essa paleta mais tempo mas é o que eu mais tenho usado eu tô amando o resultado eu tô usando ela hoje né como eu disse e eu acho muito lindo dá um visual bem iluminado bem alegre assim a cara do verão e da primavera de iluminador o que eu mais usei foi realmente um iluminador normalmente eu uso eu gosto de usar mais sombra como iluminador mas esse iluminador eu usei bastante esse mês que é da Kiko este da Kiko aquela marca de Milano né italiana ele tem essa embalagem toda emborrachada assim e a cor é a 03 eu acredito hum eu não sei se o nome dele é All Over Light ou se é a linha que se chama All Over Light e ele é um bronze é um iluminador que ele é um pouquinho escuro pra mim ele fica escuro pra mim quase o ano inteiro mas nessa época dá pra eu usar ele é muito lindo eu acredito que ele se pareça um pouquinho com o Soft and Gentle da MAC essa aqui é a cor dele ele é mais dourado tá vendo um champanhe dourado assim muito bonito e é ele que eu tô usando hoje meu nariz aqui e eu amo iluminador né gente eu acho que é uma coisa que não pode faltar assim na maquiagem eu acho um glow assim um glow na pele é essencial assim pra ter aquele ar de saudável eu tenho quatro produtos pros lábios pra mostrar pra vocês um deles é este lip liner da Petsvay que se chama Perfect Look esse daqui ele é na cor 152 Perny e gente ele é muito lindo ele é esse rosa assim mais clarinho eu tô usando ele por baixo do batom que eu tô usando hoje pra fazer um swatch aqui pra vocês e ele é muito bonito e eles são muito macios então você pode usar também como um batom mate sabe se você quiser usar só ele vai ficar tipo um batom mate mesmo e eles são assim maravilhosos o preço é excelente e esses produtos alemães vocês conseguem comprar com a Drica Matheus ela envia pro mundo inteiro assim talvez poucos países que ela não envia mas ela envia pro Brasil eu já tenho certeza e esses produtos são maravilhosos Petsvay é uma marca daqui é uma marca exclusiva da ADM então assim vocês só conseguem achar aqui na Alemanha mesmo mas a Drica ela envia e é muito muito bom e assim dura o dia inteiro se você passar esse aqui por baixo do batom o batom vai durar o dia inteiro eu tenho três batons preferidos desse mês um deles é esse que eu tô usando agora que é o Yves Saint Laurent número 26 da linha Rouge Pocotiu eu não me lembro o nome dele não me lembro essa embalagem aqui né muito linda e essa cor aqui eu usei esse batom praticamente todos os dias pra trabalhar este mês não sei um ou dois dias que eu usei outro mas ele é muito bom este mês não junho né já passou mas ele é maravilhoso ele tem uma cor maravilhosa de orquídea assim quando é orquídea vejam as minhas orquídeas gente são todas floridas muito lindas mas esse aqui é maravilhoso eu sou apaixonada por esse batom eu comprei não ganhei ele da minha mãe há mais tempo acho que foi no meu aniversário e desde então eu tô apaixonada por ele e agora na primavera essa cor é perfeita eu vou até fazer um swatch dele aqui na minha mão pra vocês verem ele comparado às outras cores e vocês podem ver que ele tem a cor diferente do lip liner da Pitsvay mas ainda assim eles dois juntos ficam lindos é a misturinha que eu tô usando hoje um lip liner da Pitsvay com esse batom da Yves Saint Laurent e ele é muito lindo é um dos meus preferidos assim pra vida um outro batom que eu usei muito também que também é da Yves Saint Laurent é o número 7 da linha Rouge Volupté esse aqui eu não lembro o nome dele é Langerie Pink e ele é bem famoso essa embalagem perfeita né a embalagem mais linda que eu já vi na vida e ele é um rosa bebê ele é muito mais clarinho e ele é lindo gente eu amo esse batom eu sempre me sinto muito bonita assim quando eu uso ele eu lembro a primeira vez que eu experimentei esse batom eu falei nossa nunca vou comprar essa cor acho muito difícil de usar mas desde que eu comecei a me acostumar com esses batons um pouco mais claros e tudo eu não eu assim só uso ele eu quero usar ele toda hora sabe é aquele tipo de batom toda hora que eu não sei o que pegar pra usar eu quero pegar ele esse mês mais do que os outros porque eu realmente tava no clima rosa essa cor aqui eu acho ele simplesmente maravilhoso ele não dura tanto na boca mas se você passar esse tipo de lápis algum lip liner por baixo ele vai durar muito mais e ele é muito lindo ele é super cremoso tem um cheiro muito gostoso lembro que quando eu comprei eu não gostava muito do cheiro é um cheiro de melão assim eu prefiro o cheiro desse daqui do que o cheiro desse daqui que é um pouquinho mais floral mais empoado assim esse aqui já é um cheiro de melão é muito gostoso me faz pensar em verão e é um batom que eu acho que tem tudo a ver com a estação agora com o verão e com a primavera ele é muito bonito e eu amo esse batom é assim aquele tipo de batom que tem que tomar um pouco de cuidado porque eles são mais claros então eles são mais azulados então quem já tem tendência de ter o dente amarelo vai ficar com o dente ainda mais amarelo como é o meu caso mas eu não ligo pra isso então assim não me incomoda muito e um outro batom que eu usei muito que eu usei na verdade pra nadar no dia em que eu fui nadar foi este batom líquido de efeito mate da Dylos Pro na cor Arabesque eu acho que todo mundo conhece esse batom já ele é muito lindo é outro rosa também falei né esse mês foi mês das coisas rosa e ele tá bem líquido hoje hoje porque tá bem quente deixa eu fazer um swatch rapidinho aqui pra vocês verem ele é um batom rosa pink rosa Barbie assim mesmo e é muito lindo gente é esse aqui e nossa acho que esse batom maravilhoso ele é muito muito bonito eu assim acho que ele combina muito mais com verão e com primavera por ser uma cor tão viva uma cor tão vibrante acho que combina muito mais com essas estações do ano que tem sol e tudo sabe porque eu acho que no inverno ele é aceso demais assim pro inverno daqui sabe no inverno daqui é frio mesmo então acho que eu não usaria ele no inverno além de que ele também é mate então acaba ressecando os lábios mas gente esse batom duro o dia inteiro outra coisa que eu queria falar esse batom duro o dia inteiro eu fui nadar eu assim passei a minha mão mesmo nele e não sai não sai tem que comer alguma coisa oleosa gordurosa pra sair ou então tirar com demaquilante com base de óleo e eu também fiz eu fiz um vídeo recentemente com o dupe daquela toalhinha make up erase aquela toalhinha que remove até a maquiagem à prova d'água e essa toalhinha o dupe que eu achei que foram aquelas mantas de microfibra tiraram esse batom da d'água então vou deixar o link aqui pra quem ainda não assistiu e vou deixar o link também na descrição do vídeo pra quem tá me vendo pelo celular no mês de junho eu usei vários perfumes mas tiveram três que se destacaram mais do que os outros um deles foi o Infusion Dities da Prada essa aqui é a versão de Eau de Parfum eu usei esse perfume muitas vezes pra dormir porque ele me traz um conforto extremo ele não fica demais em dias quentes sabe ele é um perfume que ele assim como eu disse ele pode ser usado o ano inteiro ele estava nos meus favoritos de inverno e dos perfumes mais usados de inverno e ainda tá aqui no verão sabe eu ainda tô usando ele no verão então ele realmente é um perfume que pode ser usado o ano inteiro eu já fiz um vídeo sobre essa coleção Infusion Dities eu tenho quatro perfumes da linha atualmente existem mais outros a Prada lançou mais outros perfumes mas na época que eu fiz o vídeo só existiam os quatro da linha Infusion Dities que é linha de íris né e eu vou deixar o link aqui pra quem ainda não assistiu esse vídeo também na descrição do vídeo pra quem tá me vendo no celular mas é um perfume extremamente gostoso ele é talcado ele é confortável ele é elegante ele também é simples é um perfume que ele combina pro ano inteiro e é perfeito um outro perfume que eu também usei mais de noite mas nas noites que estavam um pouquinho mais frescas teve algumas noites aqui que devia estar uns 12 graus por aí saudade né porque hoje tá bem quente mas eu usei bastante o é da Lolita Lempica eu abri a minha versão nova aquela versão reformulada e eu confirmei agora que ele realmente ele é um pouquinho menos profundo do que a versão vintage que é aquela que tem a redinha eles são a mesma fragrância basicamente mas eu acho que o outro ele assim na verdade não é a mesma fragrância eu acho que eles mudaram alguma coisa eu acho que o antigo ele é muito mais profundo ele tem mais canela ele tem aquele toque mais quente já esse daqui ele ficou um pouquinho menos forte vamos falar assim e eu sempre falei que esse perfume é mais invernal eu não sei o que mas ultimamente eu tenho mudado de opinião eu também não acho que ele é um perfume que pode ser usado acima de 30 graus sabe eu acho que ele vai ficar demais mas eu não acho que ele é 100% um perfume pra inverno eu acho que ele pode ser tranquilamente usado em dias mais frescos assim 25 graus por aí dá pra usar também sabe mas eu usei ele bastante nesse mesmo nos dias que tava fazendo mais frio de noite eu usei pra dormir ele é extremamente confortável aquele perfume que ele dá uma sensação de um abraço sabe e eu acho ele muito sensual também eu já fiz resenha dele também foi uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui no canal vou deixar o link aqui também pra vocês ele é maravilhoso é um perfume que assim vale a pena conhecer infelizmente foi descontinuado mas ainda dá pra achar e ele é maravilhoso nossa eu sou simplesmente encantada com esse perfume no Brasil tem muita gente reclamando que ele tá muito caro no Brasil e tal que tem gente reclamando que tá mais de 300 reais gente esse perfume aqui tá no mínimo 150 euros dá no mínimo 500 reais então assim aproveita enquanto tá 300 reais aí no Brasil e ele é maravilhoso e um perfume que eu usei no meu dia a dia assim pra sair pra fazer esporte principalmente pra curtir no dia a dia assim foi o CK One Summer na versão de 2014 eu estou apaixonada por esse perfume gente é um cheirinho de abacaxi delicioso super veranil me faz pensar em praia em Havaí em férias sabe e eu tô usando ele hoje e é um perfume muito gostoso muito confortável ele foi meu favorito do mês passado e tá de novo aqui né nos favoritos eu tô apaixonada por esse perfume é muito gostoso assim que ele chegou eu não dei muita bola mas atualmente eu estou assim amando ele é muito gostoso mesmo eu tenho uma outra coisa pra favoritar são dois chocolates a Lindt que ela marca acho que é suíça tenho quase certeza não é austríaco não é austríaco ou suíça ela é fabricada tanto na Áustria quanto na Suíça enfim eles lançaram alguns chocolates novos eu acredito que é pro verão e é daquela aquela linha hello my name is e eles lançaram esse aqui o pink explosion eles lançaram quatro pra falar a verdade mas tiveram dois que eu amei que é este pink explosion hello my name is pink explosion que é ele tem um creme de framboesa e ele tem aquelas bolinhas que estouram na boca sabe que estouram com água e é muito gostoso é uma delícia eles fizeram também de cereja mas eu não sou muito chegando em cereja e fizeram de abacaxi com coco que eu sei lá também não gostei muito não eu comprei na verdade mas às vezes Thomas comprou esse perfume esse chocolate porque tem um sorteio aqui eles estão fazendo um sorteio e nós ganhamos um pacote lotado de chocolate gente já demos chocolate pros meus sogros já vou mandar chocolate pro Brasil porque é muito chocolate foi um monte de chocolate que a gente ganhou e uma outra que eles lançaram esse que foi meu preferido é este my name is mango lassi que é de manga gente que creme gostoso parece assim natural mesmo sabe tem um gosto da manga mesmo não é aquele gostinho artificial assim de chocolate e eu nunca dei muita bola com chocolate da linda e tal mas tem algumas linhas que eu gosto muito e essa aqui assim me encantou sabe quem tiver vindo pra cá agora pra Alemanha pra Europa no geral né experimente esses chocolates é muito muito bom esse mês eu tenho também um canal favorito um canal que eu assisti muitos vídeos assim que é o canal da Mari Morena é uma menina brasileira muito linda com cabelo perfeito cachos assim maravilhosos e ela faz vídeos sobre cabelo e ela fez um vídeo há mais tempo já tem tempo que eu já conheci esse canal mas esse mês eu assisti um pouco mais eu assisti mais vídeos e teve um vídeo que eu assisti que me chamou muita atenção que é sobre aquela ai meu Deus aquele cronograma capilar e ela falando porque que aquilo era um mito ela explicando com fatos assim científicos porque que o cronograma capilar é um mito então eu vou deixar o link aqui pra quem quiser assistir é muito legal ela fala sobre hidratação de cabelo e fala sobre como é mito é nutrir o cabelo eu achei muito interessante quem gosta de assuntos de cabelo vale a pena assistir e eu tenho quatro séries preferidas que eu até anotei aqui pra não me esquecer de falar no começo do mês de junho eu conheci uma série que na verdade é antiga mas eu assisti ela inteira basicamente que é a série Being Erika sendo Erika é uma série canadense de uma moça que é a Erika e ela consegue voltar no passado e mudar algumas coisas que ela se arrependeu de ter feito ou de não ter feito e é uma série tão gostosinha uma série muito leve sabe gostosa de assistir e eu gostei muito 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 dessa série foi uma série dos favoritos pra vida assim sabe já acabou a série então assim eu acho que é uma série muito gostosa pro dia a dia pra relaxar é uma série muito legal que faz você pensar na sua vida nas decisões que você toma e tudo eu achei muito interessante é uma outra série que eu comecei a assistir foi a indicação do Johnny eu já tive essa série no meu computador eu sempre cheguei a deletar não sei porquê eu achei que a série era outra coisa e depois o Johnny comentou comigo que é a série Divius Maids que é aquela série que é da mesma produtora sei lá do autor sei lá do Desperate Housewives e eu amava Desperate Housewives foi uma das minhas séries preferidas pra vida assim e eu estou amando Divius Maids quanto o caso de algumas empregadas domésticas de pessoas muito ricas assim em Beverly Hills eu acho e elas começam a investigar uns crimes que acontecem ao redor da vizinhança e tudo dessas pessoas ricas e é muito muito legal no mesmo estilo de Desperate Housewives então assim eu amei é muito muito boa a série mesmo ainda está acontecendo a série ainda está rolando não acabou ainda não outra série que eu assisti com meu marido que é uma das poucas que a gente assiste juntos é Game of Thrones que realmente se destacou essa última temporada eu não sou muito chegada em Game of Thrones assim eu gosto mas não é aquela série que eu amo sabe mas essa última temporada eu amei foi muito bombástica nossa aquelas cenas da Cersei nos últimos episódios nossa eu não esperava por aquilo sabe porque eu não li os livros mas assim amei muito e a série bem preferida assim de todas 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 do mês de junho foi Vikings eu gostei a começar a assistir essa série é uma série como é que fala de tempo medieval sabe da era até era dos tempos medievais assim e é uma série que eu não esperava muito dela eu acho que depois que eu terminei de assistir Spartacus eu criei expectativas muito altas para séries para séries medievais e eu fiquei assim ah gente nenhuma dela vai ser tão boa quanto Spartacus Spartacus foi uma série assim extraordinária de tão boa foi muito boa mesmo e assim toda a série que eu começava a assistir e tudo eu largava mas Vikings me impressionou totalmente assim eles não falam tantos palavrões quanto Spartacus tem muito menos cena de violência de sexo e tudo mas assim é excelente tão boa quanto Spartacus sabe eu estou apaixonada quando eu vi isso nesse pessoal que viveu naquela época gente eles eram muito corajosos sabe eles não tinham medo de nada eles não tinham medo de morrer de nada as mulheres lutavam também e nossa é muito 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 fera existe já três temporadas eu estou no meio da segunda temporada atualmente assistindo e assim eu estou amando eu estou assistindo eu estou tão viciada em Vikings que eu estou assistindo enquanto eu treino gente olha o nível de visto sabe porque está muito muito bom mesmo eu estou apaixonada quem gosta de série de luta de série medieval assim de guerra e tudo e de descobertas vale muito muito a pena assistir então gente esses foram meus favoritos do mês acho que meu vídeo ficou bem longo mas eu espero que vocês tenham gostado quem gostou por favor clique em gostei para me ajudar na divulgação do vídeo e se inscreva aqui no canal quem ainda não é inscrito um super beijo tchau tchau